Esse é o Acápsio, e nós vamos falar de um caso que aconteceu na Bahia, em que uma aluna denunciou uma professora por transfobia e racismo. A aluna se chama Liz Reis, é uma transexual, uma pessoa que nasceu homem e se transformou em mulher, e ela teve um desentendimento com uma professora, a Jan Aline, e a professora teria chamado ela pelos pronomes errados. Na verdade, ela tinha falado chateado, acho que você está chateado, quando ela queria que você estivesse chateada. Vamos entender esse assunto aqui, porque tem dois pontos aqui que eu acho que são bastante críticos aqui nesse entendimento. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot, agradeço ao pessoal que sugeriu a notícia, agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Eu ainda não estou podendo acreditar as pessoas que sugeriram a notícia, porque eu estou sem o meu sistema aqui, mas daqui a pouco isso vai estar resolvido, a gente vai poder fazer tudo normal. Bom, então o que aconteceu? Parece que teve uma aula na Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia, em um curso de produção cultural. Em determinado momento, a aluna teria feito uma crítica a um texto e a professora não gostou dessa crítica. A situação teria começado depois que a professora não concordou com as críticas da aluna a respeito de um texto. A professora teria tratado ela com pronomes masculinos e feito comentários que ela estava fora do conteúdo. Ela perguntou meu nome quando fiz o primeiro comentário e eu respondi. Ela disse, acho que você está chateado. E eu corrigi para chateada. Eu disse que estava sendo violentada. Bom, eu não estava lá na sala de aula para saber o que é, mas seria muito estranho para mim, uma professora da Universidade de Comunicação da Bahia, ter alguma coisa com homossexual, ser homofóbico, esse tipo de coisa. Esse caso aqui me parece, de novo, eu ressalto que eu não estava lá. Eu não sei exatamente o que aconteceu. Mas esse me parece muito mais um caso da aluna querer criar confusão com o professor do que qualquer outra coisa. Eu já fui professor, vocês sabem, né? Já dei aula há muito tempo na minha vida. E também já fiz cursos em várias universidades também. Então, sei como é que acontece isso. Existem alunos que, por algum motivo, querem arrumar confusão com o professor. Gostam de arrumar confusão com o professor. Seja para se impor, para dizer que sabem mais do que o professor, que tem uma postura mais crítica do que o professor, não sei o que lá. Seja por algum problema de ego qualquer. O fato é que isso existe, sim. Eu já presenciei esse tipo de situação em que o aluno quer. Ele não quer discutir, ele não quer criticar, ele só quer arrumar confusão. De novo, não sei se é o que está acontecendo aqui. O que está descrito aqui é apenas o ponto de vista da aluna. A professora se recusou a dar o ponto de vista dela, imaginando já que isso aqui vai parar em processo. Então, ela tem que se precaver, está correta. O advogado dela deve estar orientando ela a não falar nada. Quanto menos ela falar, melhor. E aí, o que a aluna disse aqui? Ela disse que estava sendo violentada e daí a professora chamou um servidor e disse que havia uma figura em surto psicótico em sala de aula. Eu não sei se era esse o caso. O surto psicótico é uma coisa muito forte. Mas que certamente era um aluno causando confusão, nada me tira da cabeça que era alguma coisa assim. E o que me chamou a atenção é que, olha só, o que a aluna fala aqui. Ela me tirou de um lugar que eu construí. Me tirou o direito de ter uma construção crítica dentro da universidade. E é isso que me incomoda, porque, veja, você ter uma construção crítica é seu direito. As outras pessoas ouvirem e respeitarem a sua construção crítica não é o seu direito. Você pode, dentro da sua cabeça, ter a construção que você quiser. Aqui, a aluna tentou destruir toda a minha narrativa de aluna, artista e humana. Não. Ela pode ter se enganado com o pronome. Ela não tentou destruir nada. Ou, é o que eu falo sempre, essa ideia de que as pessoas merecem ser chamadas pelo pronome que elas querem, isso é falso. Ninguém tem direito a ser tratado com respeito. Respeito é alguma coisa que você conquista. Ninguém tem direito a respeito. Você é respeitado se você respeita outras pessoas. E o primeiro passo é entender que, por mais que você se sinta mulher, nem todas as pessoas vão olhar para você e vão perceber isso tão de cara. Pode ser que leve um tempo para perceber, ou seja, pode ser que nunca percebam isso dessa forma. E não tem problema nenhum. Você sabe o que você é. Você não precisa da opinião das outras pessoas para dizer o que você é. Então, essa é a questão. Então, destruiu toda a minha narrativa. É curioso essa fixação do pessoal com narrativa. É como se fosse uma coisa real. Algo que você constrói. O próprio Lula fala esse tipo de coisa também. O que importa não são os fatos. O que importa é a narrativa. E, de novo, eu concordo que você pode ter uma autovisão que você achar melhor. Mas você não tem o direito de exigir isso das outras pessoas. Você pode fazer a sua construção crítica na universidade, ter suas ideias, ter suas opiniões. É perfeitamente válido. Agora, você não precisa falar... As pessoas não precisam ouvir essa sua construção crítica. Ninguém é obrigado a aturar você em lugar nenhum. Nem na sala de aula, nem em outro lugar qualquer. O direito à liberdade de expressão não pressupõe o direito de que as outras pessoas sejam obrigadas a ouvir o que você tem que falar. Essa é uma confusão que muita gente faz. Eu mesmo falo aqui. Eu sou plenamente a favor da liberdade de expressão. E aí, muita gente me questiona porque eu bloqueio gente no Twitter. Bloqueio direto gente no Twitter. Bloqueio no YouTube. Pessoal russete, eu saio bloqueando todo mundo. Pessoal que fala alguma crítica que eu não gosto, eu bloqueio mesmo. E o ponto é esse. Não, o seu direito de falar é seu direito de falar. Quando eu bloqueio você no Twitter, eu bloqueio na minha conta. Eu não ouço mais você falando. As outras pessoas, inclusive outras pessoas que estão na minha conta, vão ver os seus comentários. Só eu que não vejo. E isso é meu direito. O fato de você ter o direito de falar o que você quiser não pressupõe que eu tenha a obrigação de te escutar. E se você falar alguma coisa que eu não goste, eu vou bloquear mesmo. E pronto, não tem nada de mais. Você vai continuar a sua vida tranquilo, falando o que você quiser, me xingando onde você quiser, me chamando do que você quiser. Não tenho problema nenhum com isso. Eu só não quero ficar ouvindo esse tipo de coisa. Não tenho tempo para perder com isso. Então, esse é o problema que essa aluna tem aqui. Enfim, eles estão falando aqui, vão fazer uma investigação, vão ver um caso. E parece que a aluna teria acusado a professora de racismo e homofobia. Enfim, de novo, eu não sei o que aconteceu. Eu não estava lá. Eu não tenho elementos para determinar exatamente o que houve. Mas o que me parece, da minha experiência pessoal, é que isso aqui é muito mais um caso de aluna querendo criar caso, do que efetivamente de uma professora sendo homofóbica e racista. Vamos aguardar a investigação da UFBA para saber isso daí. E esse é o ponto dessa história toda. Respeito se conquista. Não é algo que você tenha por direito direto. É lógico, ninguém deve desrespeitar outras pessoas de propósito, mas ninguém é obrigado a respeitar a pessoa nenhuma. Ninguém é obrigado a respeitar ninguém. A menos que essa pessoa, de fato, faça por onde. Seja uma pessoa que realmente te trate bem também. E pronto. Aí você cria um caminho de via dupla. Respeito de ambos os lados. É assim que funciona na prática. Essa questão de pronomes, de chamar a pessoa pelo pronome correto, eu acho que não tem nada contra isso. Ah, a pessoa nasceu homem, se sente mulher, chamar ela como mulher. Eu não vejo problema nenhum. Eu vejo problema da pessoa exigir que você faça isso sem nem conhecer a pessoa. Primeiro porque tem situações em que a pessoa realmente pode se confundir. Pode se confundir e usar o pronome errado e coisa e tal. Seria um absurdo culpar alguém por isso. E segundo porque, de novo, se essa pessoa não te respeita, por que você vai respeitar ela? Não tem esse negócio não. Respeito é ganho, é conquistado. Não é uma coisa dada para todo mundo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.